Quando você pensa em pai, o que logo vem na sua cabeça? Filhos, crianças, brincar com eles... Mas será que ser pai é só isso mesmo? Ser pai pode ser muito mais do que brincar de casinha ou levar o filho no playground, como esse aqui. A figura paterna desempenha um papel crucial na vida de uma criança. Ser pai é assumir uma responsabilidade única. É guiar, educar e ser um exemplo vivo de amor, respeito e apoio. Que é responsabilidade. Acho que essa é uma palavra que me norteia muito. Então, a partir do primeiro momento que eu sei que eu vou ser pai, que minha parceira, por exemplo, mostra um teste de gravidez, aquele momento já começa a responsabilidade. Então, acho que a palavra responsabilidade é uma palavra muito norteadora quando eu penso em pai. Responsabilidade. Essa palavra que representa o significado da paternidade infelizmente tem sido deixada de lado por muitos homens, dando lugar a outras palavras como o abandono. Em 2021, mais de 167 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil. Só no Maranhão, foram cerca de 10 mil que não tiveram o nome do pai no registro. É duro saber que em nosso país são mais de 11 milhões de famílias que são formadas por mães solo. Mães que criam seus filhos sem apoio do genitor. O abandono paterno, infelizmente, é uma realidade presente aqui no Brasil, fora diversos outros problemas ligados à paternidade. Muitos lares ainda é e foi durante muito tempo a violência como uma das marcas paternas também. A gente ressignificar isso, que existem outras formas de você adquirir respeito dos seus filhos, que é diferente de você adquirir medo. É diferente da minha filha fazer algo porque ela me respeita e porque ela entende ou está compreendendo que ela deve fazer aquilo do que ela fazer por medo de alguma punição, por medo de apanhar, por medo de alguma coisa. São questões como essas que precisam ser combatidas e ressignificadas. Foi com esse objetivo que Tiago Corr criou o Homem Paterno. Ele iniciou o projeto quando a paternidade chegou para ele, pegando-o desprevenido em algumas situações. Ele percebeu que essa é a realidade de muitos homens e que não existia conteúdos para capacitar pais. Bem, se a minha filha está com seis meses, o pai tem que saber sobre introdução alimentar, ele tem que saber sobre o que acontece quando está nascendo um dente, ele tem que saber sobre o processo de desmame. Então, acho que esse conjunto de responsabilidade, afeto e conhecimento podem fazer com que um pai consiga ser um pai mais consciente e um melhor pai possível para esse cara. Tiago também mostra, na prática, exemplos de paternidade afetiva, instruindo homens e trazendo referências positivas. A sua esposa, Bruna, lembra do parto de sua filha até hoje, não só pelo nascimento da pequena, mas também pela atitude do marido. Ele se apropriou de estar ali ao meu lado e de conhecimentos que ele teve, para que eu tivesse um parto de sucesso, vamos dizer assim. Então, foi um momento onde, se ele não tivesse conhecimento, eu poderia ter acabado numa cesárea, que era o que eu não queria. Acredito que esse momento do parto da nossa segunda filha, de fato, foi um momento bem importante, onde eu senti que eu não estava sozinha. Conforme a lei, o pai só possui cinco dias de licença paternidade, após o nascimento do filho. O tempo escasso já começa daí. E devido à rotina de trabalho, muitos homens acabam não tendo tanto tempo para a família como gostariam. Tiago aconselha nesse ponto. E eu conheço muitos homens que falam, cara, tudo que eu queria era estar com o meu filho, mas eu não posso, porque eu preciso sobreviver, eu preciso nutrir essa minha família, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso levar comida, e essa é a prioridade. Por mais que você não esteja presente, é possível você se fazer presente na ausência. Então, deixar um recadinho quando você acorda, mandar uma mensagem, deixar um desenho se for uma criança menor, enfim. De alguma certa forma, você criar alguns elementos onde essa criança, ao longo do dia, ela lembre de você. A sociedade associa a masculinidade ao dever exclusivo de sustentar financeiramente a família. E muitos homens acabam negligenciando outras responsabilidades como pai, que também são essenciais e devem ser cultivadas. Você prover diante de uma sociedade onde a gente precisa comer, a gente precisa pagar o aluguel, não é negativo. A questão é não justificar as ausências ou as negligências com a justificativa que eu estou trazendo dinheiro para casa e eu não preciso fazer mais nada. Era algo que é o pai sempre mais rígido, sempre uma postura sempre mais firme. Eu acho que os pais hoje estão quebrando um pouco isso, estão trazendo uma paternidade mais afetiva, mais amorosa. E eu acho que é isso que faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É contribuir em casa, no cuidado diário e estar presente nas pequenas e grandes conquistas dos filhos. Diante daquilo que você recebeu do seu pai, o que você deseja replicar ou fazer diferente? Seja qual for a sua decisão, seus filhos merecem sempre o melhor de você. Feliz Dia dos Pais!